Não importa o estilo, um cabelo bem cuidado faz a diferença em qualquer look. Por isso, a Avon apresenta um lançamento que vai fazer você brilhar. Com os cabelos que sempre quis, nas cores que são a sua cara. Avon Coloração em Creme. Uma nova coloração em creme que garante tons radiantes e cobertura de 100% dos fios. De um jeito muito prático, pra quem quiser mudar o visual ou retocar a cor sem sair de casa. São 20 tonalidades compatíveis com aquelas que você já está acostumado a ver. Assim, fica mais fácil indicar a nuance certa pra sua cliente. Sem falar que o preço está muito bom. Então, é uma ótima opção pra cliente e melhor ainda pra você, revendedora. Tudo isso com qualidade profissional que leva a assinatura da Avon. Essa é uma oportunidade incrível de turbinar suas vendas a partir da campanha 3. Até porque, a coloração é um produto consumido com regularidade todos os meses. E mais da metade das brasileiras já estão habituadas a pintarem seus cabelos em casa. Além de uma venda garantida pra você, sua cliente ainda consegue ficar linda gastando menos. Aproveite esse super lançamento. Dê o exemplo e use o produto pra demonstrar os resultados nos seus fios. Depois, ajude a cliente a encontrar a coloração certa com uma consultora de beleza mais completa. Coloração em creme, mais praticidade, mais cobertura e mais cor. Pra você celebrar a beleza com o cabelo que é a sua cara.